O riso maravilhoso, dentes branquinhos, branquinhos. É, o Silvio exige do seu dentista clareador dental Total Blank. Eu disse Total Blank. É o lançamento da nossa DFL, que há 80 anos Vem trabalhando com afinco, com denudo, com prazer, junto à odontologia. E agora, claro, mais uma da nossa DFL, para que nós possamos ficar assim maravilhosos. Aqui, ó. Harmonização facial. Sim, claro que sim. Exija do seu profissional anestesia, só se for da DFL. Combinado? Não esqueça. Bem, os benefícios das atividades físicas. E nós vamos procurar, claro, um profissional. E o nosso querido Tiago, é um personal térmico, e vai falar pra gente. Tiago, conta pra gente atividade física para o pessoal, para os nossos amigos jovens da idade bem-vinda. Conta pra gente, conta. Olá, Celeste Maria. Muito obrigado pelo convite. Afinal de contas, eu me sinto tão bem participando do programa. É um prazer. Um beijo pra você. Então, gente. Eu sou o profissional de educação física, Tiago Soares. Sou especialista em idosos e pessoas com deficiência. E a saúde mental também. E hoje, eu fui convidado aqui pela Celeste para falar sobre atividades físicas para idosos. Como é importante fazer atividade física? E por quê? Qual a quantidade? Qual a duração? O que previne? O que promove? O que nós devemos evitar, por exemplo? Primeiramente, umas perguntas que me fazem muito. São uma delas. Professor, Tiago, quanto tempo de aula eu preciso fazer na semana? Eu sou uma pessoa idosa, tenho mais de 60 anos de idade. Às vezes, posso ter 70, 80 ou mais. Cada caso é um caso. Segundo a OMS, o recomendado, a Organização Mundial de Saúde, é frisado que fazendo 3 vezes por semana 50 minutos ou 5 vezes por semana 30 minutos, somando 150 minutos durante a semana, está excelente. Claro que há casos, como clientes meus, que fazem menos tempo. Porque pode se tornar algo cansativo, um exercício físico extenuante. Uma outra coisa interessante é o exercício físico, ele promove a criação de uma capilarização, ou seja, um caminho saudável das veias. A gente consegue num processo chamado angiogênese, ou seja, vou traduzir, seria a criação de novas veias. A gente consegue por meio de atividades físicas aeróbicas, como natação, corrida, dança. Atividade física que faz a gente ficar mais de 5 minutos praticando ela até 1 hora, por exemplo. Ou atividades físicas de força muscular, como musculação, pilates na água, se você fizer uma hidroginástica um pouco mais puxada, ok? Isso tudo favorece, já é muito comprovado, eu adoro explicar isso, que a gente vai ter um caminho venoso, novas veias ou veias que estavam entupidas ou ressecadas, mais hidratadas, mais fortes e novos caminhos a percorrer, ok? Esse é até um detalhe curioso de que quando o jovem tem infarto, por exemplo, no coração, a chance dele falecer é muito maior do que o idoso, porque o idoso tem mais caminhos de veia para esse sangue voltar ao coração, vai com toda a força. E a outra questão é que o jovem tem uma artéria mais plástica, que o sangue é jogado pelo coração mais forte, e o idoso tem a chance de rasgar essa artéria. E o exercício físico, ele consegue fortalecer a artéria e manter as veias mais ainda com capacidade de ter o retorno sanguíneo. A veia funciona assim, enquanto a artéria é uma só durante o corpo todo, com algumas divisões, ela joga o sangue cheio de nutrientes, oxigênio, alimentos que foram digeridos e a gente está levando para os músculos, para os ossos, para o cérebro, para tudo. As veias pegam tudo que foi metabolizado, ou seja, usado, as sujeirinhas, é mandado de volta ao coração, para ser filtrado no pulmão, a troca gasosa do gás carbônico, tão conhecido ser revigorado e transformado apenas em oxigênio. Então, tudo isso, o exercício físico consegue fazer. Ele dá uma dinâmica venosa, circulatória melhor. E olha que legal, dentro disso, ainda podemos melhorar a incapacidade pulmonar. A gente consegue manter uma oxigenação, uma troca de gás carbônico, um oxigênio melhor, fazendo com que os músculos em volta do pulmão fiquem mais fortes e façam um movimento melhor. Assim como o diafragma, que é uma musculatura abaixo do pulmão, ela começa a funcionar melhor. Então, quando nós inspiramos e nós expiramos, o diafragma está auxiliando nesse movimento. A gente consegue fazer com que essa musculatura, que ajuda nesse processo inspiratório e expiratório, a funcionar melhor. Fora vários, gente, quantos músculos nós temos entre cada grupo de costelas? Também são muito exercitados. Assim como nas costelas de trás do nosso tronco. Nessa região, aqui toda. Até a região aqui de baixo. Onde a gente consegue apalpar as costelinhas, está sendo exercitado. Tanto com a atividade física de força, nas quais eu mencionei agora há pouco, como pilates, uma droginais com uma musculação com força, ou atividade física aeróbica. As aeróbicas trabalham um pouquinho mais essa parte cardiorrespiratória, porque a gente utiliza mais o oxigênio como fonte de energia. Então, atividades físicas que durem 2 a 3 minutos a mais, sem interrupção grande, são atividades físicas aeróbicas. Aquelas que a gente faz um exercício 10, 15 vezes e para, e faz outro, ou descansa para fazer mais um, são atividades físicas de força, na qual você pega peso, ou vence o peso da água. E olha, para a gente terminar, uma outra questão que me perguntou muito também, viu, Celeste? Me perguntou muito isso. Que é como que a atividade física pode, nos idosos, prevenir quedas. Ou seja, o músculo fica mais forte, os ossos ficam mais fortificados, os tendões e os ligamentos são a estrutura do nosso corpo, junto com as cartilagens, funcionam de uma forma mais adequada, dando base sólida para que o idoso possa andar e se superar. E não fiquem com medo. Criem coragem e acreditem que o idoso pode sim pegar peso, com orientação do profissional de educação física, pegar peso, levantar caneleira, halteres, elásticos, mola, seja qual for o tipo de atividade. E sim, pode sim caminhar, se exercitar e dançar. Seja feliz, colha os benefícios da atividade física, que são incríveis. E eu adoro explicar sobre eles. Então, Celeste Maria, telespectadores, muito obrigado por tudo, um beijo, e como sempre eu digo, a vida é movimento, e o movimento é vida. Obrigada, Tiago, um beijo no seu coração, amigo. Muito obrigada mesmo. E eu vou aproveitando esse gancho, falar para você. E você já fez aquele carinhozinho assim, 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 gostoso? É claro que você sabe o que eu estou dizendo. Foi lá, foi doar, é sangue. O sangue mais precioso que existe é o seu, que salva vírus. É isso aí. Acima de 18 anos, nenhuma doença pré-existente. Ah, eu estou desesperada. Eu morri. Ficaria do ladinho do seu zanigar. Por que eu digo do seu zanigar? Porque aí não tem como se perder. Frencaneca, oito. É, eu morri. E você pode fazer esse carinho gostoso, que só você sabe fazer. E só o seu sangue, que é o mais precioso que existe, que salva vírus. Vamos juntos? Eu te espero. Um minutinho, um minutinho. Não, eu saio, tá aí. Eu já faço. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL